O Instituto Desengavetar é uma iniciativa que busca levar a leitura para crianças e adolescentes de Campina Grande. Conheça um pouco mais sobre esse projeto na matéria. O Instituto Desengavetar surge a partir do projeto Desengaveta Meu Texto. O projeto passou três anos, a gente fazendo atuação, o Patrícia atuando nas escolas de Campina Grande, as escolas estaduais, e aí a gente atingiu mais de 4 mil alunos, mais de 4 mil estudantes, que ficaram, quando o projeto se findou, esperando, aguardando. Então a gente tinha várias ações e a gente pensou em continuar todas as ações, todo o projeto, como é que ele poderia se estender, não apenas por esse tempo que o projeto duraria, mas para toda a vida. Então pensamos em criar um instituto. Foi aí que surgiu o Instituto Desengavetar, que é uma instituição filantrópica, fazendo delivery literário, entregando livro na casa do estudante, em virtude da pandemia. Já iniciamos alguns encontros presenciais, vamos chegando aos poucos. Mas o mais importante do Instituto não é apenas uma entrega de livro, a gente não entrega um kit literário apenas na casa do estudante, a gente o acompanha. Então esse kit é passado por uma curadoria. Os livros que vão no kit, os curadores do Instituto, eles selecionam, eles preparam trilhas literárias, caminhos de análise, caminhos de leitura. Existe o aplicativo, que é as crianças e os jovens escolhem os livros que eles querem. Então aí a gente organiza essa sacolinha literária, a gente tem um artesano no Instituto, tudo trabalho voluntário, que organiza essa sacola, organiza esse kit, e a gente leva, depois tem encontros regulares com esses estudantes pelas redes sociais, fazendo live no WhatsApp, que eles discutem a obra, que eles discutem o resultado das trilhas. Então nós acompanhamos durante um ano. Então as crianças e jovens leem e eles são convidados, desafiados a discutirem sobre suas leituras, o que eles acharam dos livros, construir releituras dos textos, das capas, de cenas. Quem quiser entrar em contato para ser um voluntário, para ajudar o nosso Instituto, para ser um padrinho literário, a gente tem o nosso site, do Clube Móvel Leitor, lá tem todas as informações, é muito intuitivo, o padrinho pode escolher uma das modalidades de inscrição, a gente tem esse Clube Solidário, que o padrinho pode escolher ser um padrinho de uma criança, ser um padrinho de duas crianças, ou também nós construímos, nós levamos o cantinho de leitura para a casa do estudante. Existe uma opção que a gente monta de fato o lugar da leitura, com mesa, com cadeira giratória, com prateleiras, então a gente utiliza isso também. Lá aceitamos cartões de crédito, aceitamos pics, aceitamos boletos, então existem várias formas de poder ser esse padrinho, de fazer essa doação, é de um ano a assinatura, certo? Pode ser renovável e aí também pode ser livros. Então entre em contato, a gente tem nossos telefones, podem entrar em contato também, dizer que tem livro para doar, recebemos livros, recebemos brindes literários, então revistas, a gente está recebendo tudo, estamos precisando de apoio, porque o Instituto precisa alcançar o máximo de crianças e jovens possíveis. A gente tem as crianças do bairro cadastradas, a gente tem crianças de escolas de Capina Grande inteira, então precisamos do seu apoio. A gente tem as crianças do bairro cadastro,